Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Real World no desafio do Gelo Marinho 2.0 e tem dois cidadãos aqui que ainda falta ser convertido né, o Pitya Ana, o Pitya Ana, o Pitya Ana não, o Pitya Tsumi né, vamos trocar o nome deles aqui porque eles vão ficar na base tá, agora eu já me decidi já, eles passaram por vários perrengues aí deixa eu só ver quem é que eles vão ser aqui, só um segundinho, pronto, fiz o sorteio aqui, seja bem-vindo, Eduardo Frant, faz tempo hein Eduardo, a Mariana Gerson, seja bem-vinda e o Califa 404 tá, como não tem muitos membros do sexo feminino, aí vai ter que ser na pegada do Oxygen Not Included mesmo tá, o sexo não importa, o que importa é a participação, bem-vinda aí Califa, Mariana e Eduardo, vocês conquistaram o seu lugar na base, espero só que vocês não morram né, pra fazer igual, qual foi o que morreu, foi o Fábio, não o Fábio não, o André, o André, infelizmente né, perdemos um casaco muito bom, é, vamos lá, o que eu quero começar a fazer aqui, acho que eu tenho que ligar de volta as lâmpadas né, pode já acender de volta, a temperatura já voltou ao normal, vai sair um mecanoide ali, vamos acelerar mais um pouquinho, aqueles insetos ali embaixo não vão me atrapalhar, como é que tá aqui a extração? Ah tá, eu já troquei aqui o local ó, agora eu vou extrair daqui, porque esse lugar aqui já acabou, eu tô com 4213 de material, eu vou dar uma esticada na minha área agora, pra cá, estrutura, paredes de arenito, vamos puxar pra cá água, opa, é que eu coloquei pra construção normal né, em linha reta, vou puxar pra cá agora, acho que eu vou, talvez, não seja uma má ideia, já pensar aqui em fazer uma área grande de plantio né, agora que eu tô com bastante fontes de eletricidade, fazer, ai, a Mariana acabou de entrar, já tá vagando triste, muito bom, a Ana tá quase parindo hein, quase parindo, vamos aumentar essa área aqui, a lâmpada solar, ela ficaria mais ou menos aqui ó, e aí a gente faz a distribuição e o aquecimento daqui dessa área aqui, então acho que é melhor fazer isso aqui com parede dupla, colocaria tipo aqui assim ó, apesar que a luzinha aqui do, de parede, também faz uma brincadeirinha legal né, se a gente colocar ela centralizada num, num bloquinho, ela também faz uma brincadeirinha, mas vamos usar a grande certo, que a gente consegue agora lidar com todo, parede dupla aqui né, mais ou menos até aqui, tá certo aqui, não, é um pra cima, cancela tudo aqui, construir cópia, aí aqui e aqui, trabalhar com paredes duplas, nessa área aqui, aqui dentro, vamos espalhar agora as hidroponia, eu tenho material, tem bastante material, então tá tranquilo, e aí essa área aqui a gente já começa já, a trabalhar, já com paredes duplas em tudo, e mais um espaço aqui dentro de produção, então, tecnicamente, é, vou manter essa área aqui mais, um pouquinho mais resfriada mesmo, a gente vem até aqui, e fecha aqui o restante que falta, aqui, e aqui, certo, aí vai entrar por onde? vai entrar provavelmente por aqui ó, por essa área aqui, só que agora tem que trocar direto pela porta né, porta de arenito, e a gente mexe depois aqui nos equipamentos, e aqui a área de hidroponia, ela fica, como que era, tinha quatro espacinhos que sobrava né, vou pegar aqui a área de produção, invasão, bacia hidropônica, acho que ela ficava mais ou menos assim ó, acho que é duas, é, é isso aqui ó, aí você começa fazendo o formato aqui, acho que era isso, acho que é assim ó, aí uma aqui, uma aqui, chegou ataque hein, invasão da colmeia de leme, aqui, quanto, três mil de ataque, é, eles vão se preparar, perfeito, se eles vão se preparar, tá ótimo, aí aqui, é aqui no cantinho, aí agora é só ir completando as áreas que ficam disponíveis, então é mais dois aqui, aí um aqui, aí mais um aqui, aí mais dois, acho que é aqui né, aqui, e aí o terceiro é aqui, aqui, e aí um aqui, e aí finaliza com mais dois, aqui, deixa eu ver se deu certinho, cancela, acho que era isso, se eu não me engano era isso, é isso mesmo, é isso mesmo, aí vamos passar aqui os fios, ele vai vir até, dar a volta né, vai dar a volta aqui em tudo, aí tá, vai dar a volta em tudo, por favor, já abriu a portinha para nós, pode desmontar aqui, beleza, eles espalharam em várias cápsulas né, Ah, é verdade, eu tenho que destruir isso aqui, pô, ui, esqueci, aqui sai mais um escudo daqui, tá, primeiro eu preciso lidar com esse, com esse ataque aí, ainda tem isso aqui para destruir, é, deixa eu trazer a galera para dentro de casa, todo mundo vem para a área interna, e os mecanoides também, e aí vamos esperar esse ataque agora, caramba, caiu um meteoro de mármore, eu nem percebi, onde caiu, ah, grandes bostas, ô rapaz, você tá muito perto dos cabras aí hein, cuidado, mecanoides já estão carregando, energia tá dando conta aparentemente, a Ana já colocou mais um mecanoide ali para ser revivido, e faltou o comerciante produtos exóticos né, para a gente trocar esses chifres de trumbo aí por alguma coisa útil, deixa eu ver se o moleque já tá com a granada, ó, tô atacando, eles vão ver atrás desse mecanoide, mas a pegada nossa é aqui ó, eles trazem todo mundo para cá, certo, o Fabiano pega sua granadinha, e o Khalifa pega essa arma aqui, acho que isso aqui é biocodificado né, esse aqui ó, é biocodificado essa porcaria, não sei nem o que tá fazendo aí, aqui para que o rifle de assado, certo, eles vão ver naquele esquemão de fila indiana né, deixa eu acelerar mais um pouquinho, caramba veio só ceifador, eu tenho ceifadores aqui para colocar, só aqui ó, para segurar, eles na entradinha, e cadê os meus ainda não estão prontos, eu não tenho nenhum, para cá Khalifa, caramba ficou pronto e eu não tirei ó, tinha ali o mecanoide pronto, cadê o moleque, ô moleque vem para cá pô, bala, pera aí Ana que você tá no lugar errado, é aqui não é, e você é aqui ó, aí, segura, segura, easy, próximo, tranquilo, tranquilo, vai moleque, agora faz sua parte aí que você tá atrasado, certinho, tranquilo, por enquanto tudo em casa, deixa eu ver aqui só meus mecanoides, é, eu tenho um miliciano, tá pronto lá, mas não consigo tirar ele agora, beleza, oh, sai daí rapaz, ó a fila indiana, é o último já né, vai me dar bastante recurso isso aqui, toma, é bom que ele segura a fila, olha lá, tá vendo o que causa isso aqui ó, o que tá causando isso aqui é, essa estrutura aqui ó, é bala filho, não tem ideia mais não, vamos ver se depois do update que tá chegando aí né, para quem não sabe né, esse que vos fala tem o Furiko virado para a lua e toda vez que eu começo uma série do Rio World, sai uma DLC né, e não podia deixar de ser, é isso, foi anunciada a DLC, para quem tá vendo agora provavelmente já deve ter anunciado a DLC já faz um tempinho já né, mas aconteceu de fato, pera aí moleque, deixa passar um pouco de gente aí que senão fica complicado, é isso, olha o corpo já começou até a cair longe ó, deixa passar uma galera, vai, o stun tá brabo hein, mas tentando passar um do outro, aí boa, oh os dois escaparam, ai, pelo menos um stun né, aí boa, aqui vai ser tranquilão, pode liberar o moleque já, acho que já pode liberar até o levantador aqui, tá liberado, coisinha linda de papai, libera todo mundo, ceifadores, estão liberados também, eles estão no lugar errado né, os ceifadores aqui, área de defesa, menos o levantador, levantador, trabalho, acelera, não tava tão frio assim lá, então tá tranquilo né, só o califa aqui, ficou meio bichado, eu vou prender o Eduardo, vamos ver se eu consigo mudar ele agora né, vai ficar meio pistola, mas tem que prender ele, pior que a Ana vai entrar em trabalho de parte já já, 65% e a Ana, 100%, prende ele Ana, impossível sem cama de prisioneiro, tá aqui a cama de prisioneiro, impossível prender, sem cama para prisioneiro, isso aqui é o que, tá bloqueado essa porta, eles estão fora da área de trabalho né, cabeção, trabalho, agora você prende Ana, pronto, venha, venha, pega, devolve a arma, Eduardo vai trabalhar, e aí vamos começar a construção disso aqui agora, é, eu acho melhor eu tentar dar uma focada, porque a Ana vai começar a entrar em trabalho de parto, não, pode deixar assim mesmo, pode deixar assim mesmo, vamos só acelerar e deixar eles construírem as coisas, não, tô reparando aqui a Ana não prendeu o Eduardo não, cadê o Eduardo, o Eduardo, ah tá pra liberar, desculpa, é, peraí, prende ele de novo, ele tava na, na guia de prisioneiro ele tava pra liberar, volta aqui rapaz, peraí, ele vai virar prisioneiro, aí, prisioneiro, tá vendo, ele tava pra libertar, mas eu quero converter, certo, vamos tentar, enquanto a gente faz isso, vamos tentar fazer um ritual de conversão com a Mariana, será que o Eduardo, é, ainda não dá pra fazer, não tá legal ainda, libera aqui, palavra de confiança não adianta nada né, vai lá mano, manda um, manda um converter no Eduardo, mostra que você é brabo, tá dormindo, que estranho né, entregou as coisas aqui e ficou, e ficou marcado pra, ah tá, porque tem embaixo, é, é os cabos ali, passa o xaveco, 42, passa de novo, 36, uma hora ele tem que vir pra gente, tá, uma hora vai ter que acontecer, deixa eu, vamos trabalhar aqui com quatro aquecedores e bloquear aqui, por enquanto, não é pra construir nada disso, por enquanto, enquanto não estiver pronto, olha o Fabio, Fabiano atordoado, Festa! É o ponto de festa né, é aqui, bem na hora que o cabra ficou atordoado, só pra ajudar, começou a sair arroz, eita, o Eduardo catatônico, Ih rapaz, o que que deixou o Eduardo zoado assim? Ah tá, tá preso, como é que tá a situação dele? Situação religiosa, 33%, meu robozinho aqui não tá pronto ainda? Aí, pô, meu segundo levantador, e aí falta o varredor agora, eles tão usando essa mesa aqui porque, bom, tanto faz a mesa que eles usam pra comer tá, o importante é que tem a cadeirinha, ó o Fabiano indo comer comida proibida, ó, maldito, pior que ele vai congelar aqui né, vou terminar leve, não, não vai não, Aí, ele vai congelar do lado de fora, vai lá, Califa, tem que colocar ele aqui que ele é o médico né, Califa, Tratamento e Medicina 1, Gisele, eu quero que o Califa faça isso, some daí, Califa é o médico, pronto, vai lá Califa mostra como é que faz, aí garoto, vamos ver o tanto de XP que vai dar, 5.8, 5.14, tá bom, começar a fazer umas operaçãozinha, já dá pra brincar né, eu posso fazer um pulmão? Tarefa, fazer um pulmão desintoxicante, faz lá Ana, ixa Ana já tá em trabalho de parto? Dá tempo Ana de fazer? Eu ainda não posso criar componente avançado né, mas eu tenho 5, ou eu deveria fazer outra bancada? A Ana já tá quase terminando ó, terminou, vamos tentar fazer a operação do Fábio? Ó, o Fábio tá sem o pulmão direito, adicionar tarefa, implantar pulmão direito, né, se falhar não tem problema, ele já não tem o pulmão, né, não vai, não tá perfeito. Não tá perdendo nada, Ana entrou em trabalho de parto, cadê a Ana? Ah, tá aqui, aqui dentro ela tá tranquila, deixa a menina, deixa a menina, vou colocar a Ana no cronograma interno, assim ó. Ô Ana, vai pra cama! Calma, calma, que eu tenho que fazer a guia dela aqui, como é que é a guia mesmo de parto? Já esqueci. Primeiro acho que eu tenho que salvar ela. Resgata a Ana. Isso. Deu tempo? Criança saudável, deu tempo, colocou ela dentro. A criança foi cuspida pra fora, outro bebê pirosita. Ai, mano, agora tem que vingar essa criança, né? Deixa essa criança aí, tem que vingar primeiro. Deixa eu... Você pode cuidar também? Coloca em algum lugar, seguro, essa criança. Dá pra mãe, né, pra amamentar. Não, levou pro berço mesmo. Só nasceu só, mano. Criança pulou. É parteira, é quadril largo, né? Acelerar aqui. Só fala besteira. A minha área de defesa não era aquela ali embaixo? Deixa eu ver onde é que tá essa área de defesa aqui. Ah não, é a área de kill box, né? Que os mecanóides tem que ficar. Miliciano, ceifador, kill box. Eles estão meio bichado, mas estão com a bateria... É, esse aqui não tá com a bateria muito cheia, não. Eu tenho que colocar a mão, expandir um pouco a área. Mostrar pra vocês aqui. Eu já fiz, mas talvez alguém não tenha visto, né? Quando você quiser que eles recarreguem, você tem que deixar pelo menos esses dois blocos aqui do recarregador disponível. Pra eles irem andar também, ó. Dessa forma. E aí eles vão lá e conseguem atravessar e carregar. E o bebê pirosita, tá como? Muito cansado. Dormiu no frio. Porra, tá abaixo de 16 graus aqui não é possível. A Ana já tá quase boa. Tô pressentindo aqui, hein. Já já é o momento que o Randy vai mandar... Oxe, o que isso aqui tá fazendo aqui fora? É minha única, não é? Minha única granada de pulso? Acho que meus mecanóides estão errados, né? Eles têm que estar na área de... Trabalho. Não, tá certo. Tá certo. Tá certo. É, o bebê pirosita melhorou. Meus pais estão felizes. Expectativas moderadas. Tá, tranquilo agora. Agora melhorou. E seu irmão tá como? Tá feliz também. O que que tá deixando de ser tão feliz? Desabafou, né? Meus pais estão felizes. Muito confortável. Interior espaçoso. Privado de aprendizado. Hum... Tá certo isso? Fábio pode ir lá operar? Descansar até ser curado. Eu acho que só a Ana pode fazer a operação do Fábio, tá? O Kalip ainda não pode. Ó, mais aço escaneado. Vamos ver onde é que é. É longe. Ixi, é longe. Muito longe. E pior que eu acho que todo mundo sexo masculino tá tomando debuff de... De consciência, né? É, mano. Eu tenho que ir lá destruir aquele negócio lá. Deixa eu só tentar trocar o pulmão do... É a Ana que tem que fazer essa operação. Se der, se errar não tem problema não, tá? Ele já não tem o pulmão. Só vou perder, né? O pulmão é caro essa bagaça aí. Mas a Ana tá bem. Ela só devia ter almoçado, né? Vai almoçar, Ana. Não vem fazer com fome, não. Tá zoada de fome. Tá amamentando, né? Come por dois. Tá, agora vai lá. O Kalip vai fazer a alimentação. A Ana veio brincar. O Fabiano tá aprendendo de novo. Voltou pro aprendizado. Tá bom, Ana. Chega de diversão e vai operar. Vai, chega de... De bagunça. Eita, Ana. Eita, Ana. Olha o barulhinho. Muito bom. Vai, Ana. Confio em você. Confio em você. Ah! 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 Vai falhar, vai falhar. Não, pô. Ela tem 10 de medicina. Respeita a mulher, pô. Aê! Fez! Uh! Como é que ficou aqui? Pulmão desintoxicante. Tá atirando, pô. Caramba. Agora eu tenho uma resistência de 60%, né? Porque eu tenho um pulmão só. Se eu colocar outro pulmão, a resistência vai pra 100%. Certo? Mas eu tava precisando de um pulmão. O Fábio tava meio bichado aí. Ele precisa fazer mais filho. Então deixa o menino aí. Agora é só esperar o Fábio se curar, né? O bebê pirosita tá bem. O Fábio tá lá fora se queimando de novo. Subsolo de Jade escaneado. Olha! Dentro de casa. Aí... Aí brincou, né? Aí brincou com o papai. Olha aqui, ó. Dá até pra fazer outra broca. Deixa eu terminar tudo ali fora. É que tá enrolando pra fazer porque... Meus principais construtores, né? É o Eduardo e a Ana. E ninguém tá vindo alimentar o rapaz aqui, né? Ah, veio agora. Só porque eu falei. Como é que tá a situação dele? Fábio, dá pra tentar mais uma conversão. Tá dormindo. Vagabundo. Cadê o Zezinho saindo da cabeça dele? Eu tô achando que é a Mariana que tá zicando a conversão do Eduardo, viu? Acho que a Mariana tá zicando ele. Ah, falando nisso, como é que o bebê pirosita veio? Verdade, pô. Ele veio vampiro? Como é que ele veio? Não, ele não veio vampiro. Ele é um híbrido. Ele veio com corredor lento. Forte em dano corpo a corpo. Olha os cinzas e o resto não... É, veio milp também. Veio meio zoado, né? Não veio legal, não. Veio legal, não. Bebê pirosita. Veio meio bichado. É, Fábio, você já não é mais o mesmo pra fazer filho. Olha o tanto de material aqui pra ser descartado. Cadê o meu levantador? Ixi, tem que consertar aqui. Ana já voltou ativa? Parece que sim. Ah, ela tá só com os interiores, não é verdade. Pode voltar ao trabalho, Ana. Deixa a galera dar uma melhoradinha. E aí eu vou lá resolver lá fora, lá. É, dois mecanoides aqui. Já estão consertados? Não, Ana. Conserta esse aqui, por gentileza. Olha aí, ó. Zumbido. Nossa. Conserta aí, vamos lá. Todos os homens estão com a consciência zoada? Sim. 50%. Era pra ter resolvido isso faz tempo, né? Tá muito frio. Tá menos 46. Todo mundo já aguenta essa temperatura, então já ficou mais de boa. Só que eu não posso levar todo mundo, né? Eu vou levar só o Fábio e a Ana e os mecanoides. Fábio, Ana e os mecanoides. Será que vale a pena levar lá uma granada? E aí o Fabiano também iria, né? Onde é que foi colocada a minha granada? Tá aqui, ó. Tem que ir pra lá, moleque. Missão disponível. Aglomerado ameaçador. Eduardo atormentado. Vamos lá. Vamos resolver isso logo. Quanto mais rápido a gente resolver, melhor. Começar por aqui, ó. Isso aqui é aqui. Já atira aqui. Isso aqui é o que? É lança granada? É torre infernal essa aqui. Tem que tomar cuidado com ela. Vai, mano. Quanto mais rápido resolver, melhor. Praga na raiz de cura. Que beleza. Calma aí. Vem pra cá todo mundo. Moleque. Garoto. Taca a granada aqui. Se estonar. Ui, a Ana trouxe o bebê pirosita pra cá. Pior que se ela voltar, tem que voltar todo mundo. Ah, não. Ela vai ter que ficar aqui. Moleque vai ser forjado na batalha. Pera aí que o miliciano tem que vir pra cá também. É que o seu fador entra lá, mano. Deixa eu trazer os seus fadores pra cá, ó. Calma aí, moleque. Tira o disparo à vontade que senão você vai ficar de gracinha, hein. Caramba. Eu não tô conseguindo atirar no negócio. Com o Fábio, né? É esse. Bebê pirosita consegue? Bebê pirosita. Garoto. Aí, vocês dois atacaram. Taca aqui. Nice. Ah, não. Você não consegue mirar, né? Não é que ela consegue? Será que ela consegue segurar um moleque numa mão e atirar com a outra? Isso. Beleza. Aqui vai explodir. Já vai pro próximo, garoto. Tá, eles vão ficar distraídos ali com os ceifadores. E eu venho pra cá e meto bala. Ixi, um ceifador meu caiu. Calma, gente. Calma. A gente tem três torres lá. Não passou. Ah não, pô. Aí tá horrível essa posição, Marcelo. Pega daqui, ó. A Ana não tá conseguindo atirar, mano. Falei que ela não tava conseguindo. E ainda coloquei o miliciano na linha de tiro. Olha lá. Ainda bem que foi o miliciano que morreu. Ô, Fábio. Sai daí, mano. Quem tá te acertando? Esse cabra aqui. Eu vou ter que distrair ele. Bom, apesar que eu já posso destruir isso aqui, depois eu volto, né? Que eu acabei trazendo o bebê sem querer. Se eu vier por aqui por trás, ó. Eu só quero destruir isso aqui, ó. Sai daí. Sai daí, moleque. Eu falei que não era pra ficar no disparo à vontade, mano. É... Vai embora daí, vai. Vai, leva o seu irmão embora. Eu preciso tirar esse supressor aqui. Tá me atrapalhando muito, 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 muito. Eu acho que esse supressor vai morrer, viu? Essa torreta aqui pega longe. Será que é melhor eu pegar o moleque e tacar uma granada lá pra distrair lá? Vai lá, vai. Vê seu irmão aí no chão. Ó o perigo. Falta quanto pra destruir? Calma. Calma. Calma que vai dar tudo certo, gente. 200 e... Pera aí. Dá uma segurada aí. Deixa o moleque chegar. Garoto. Ei. Ô moleque burro. Ah, tomou um tiro de grátis. É aqui, ó. Porra. Não é? Seifador tem que... Não. Seifador vai lá. Isso. E a Ana... Assim que ele mirar lá, o moleque vem pra cá e tacam a granada lá dentro. Olha, vai aparecer. Aí, boa. Vem pra cá. E tacam a granada aqui, ó. E vocês vão lá pra resolver. Será que ele consegue chegar lá? Ó, a Ana tomou um tirambaço ali de grátis, né? Ai. Seifador morreu. Agora acabou meu... Tá mais pra frente, moleque. Tranquilo. A Ana é imortal. Ó, destruiu ali sem querer. Certo? Como é que tá a Ana aí? Saúde. 68. O Fábio morre em 14. Ana, dá um... Uma lambida aí no... No Fábio. Toma. Hum, delícia. Peguei uma lambida no seu filho também. Tome. Beleza. Aeee. Consegui. Agora preciso voltar pra casa, depois eu volto pra fazer a limpa aqui. Mas é que isso aqui é importante, né? Isso aqui, isso aqui. E você leva seu irmão pra casa Como é que o moleque tá? Tá bem, pô Tá bem Estão reclamando aí à toa Libera tudo aqui Anda, já carrega isso aqui, pô Porque a gente já vai fazer uns escudos já Já vai ficar no esquema Depois eu volto aqui pra fazer a limpa Fábio, leva isso aqui Farol de descida Posso reivindicar todas essas tranqueiras O meu mecanoide aqui tá quase no esquema Só dá um reparo nele ali Núcleo de escudo ela tá levando Hipotermia Bebê pirosita pegou hipotermia Eita, hipotermia séria Ah, 37% Tá tranquilo Ele sequer tem membros, né? Tá tudo aqui Tá tudo zoado Ó, já começou Dedo já O moleque nem nasceu Já perdeu Não era pra ele ter ido, tá? Pra começar já a história Já não era pra ele ter ido Eu vou tentar priorizar Levar embora o... Não vai consertar esse bicho não, pô? Tá, vamos acelerar Isso, pronto Agora carrega isso aqui pra casa E carrega essas coisas aqui tudo Transporta Libera Isso aqui é feito de aço Dá até pra manter essas paredes de aço aqui Vamos aproveitar aqui pra reivindicar tudo Pronto, tudo meu Já é meu de qualquer jeito E aí, foi pra desconstruir tudo Pronto, resolvido Compulsão por suco turbo do Fábio Eu tenho suco turbo largado por aí? Acho que não Ai, o moleque tá sendo curado com medicina top Já perdeu os dedos já Nem nasceu direito Essa é a mãe do ano A Ana também voltou meio bichada Preciso fazer esses escudos logo O Eduardo tá meio bichado ali Mas trocou de religião Ainda não 37% O Fábio entrou em compulsão Que porcaria, hein? Agora tem que esperar eles Voltar ao normal Achei Jade ali, beleza É, agora tem que esperar eles retornarem, né? O normal Ter levado o bebê pra lá me zoou demais E tava com praga aqui Eu não tirei, né? Aí, foi pra tirar logo essa praga aí Sacanagem Tô aguardando eles dar uma limpada aqui na casa E a Mariana ficou irritada Ela vai vir quebrar alguma coisa O Fábio teve uma overdose de suco turbo Mas já deve tá passando já Deixa eu ver aqui como é que tá A overdose A gente tá viajando ainda Já passou já a overdose Tá tranquilo Ele só tá sem o nariz agora O pulmão dele já tá resolvido Galera, tá meio brava, hein? Mariana tá quebrando o quê? Tá, não vai quebrar nada Ela só tá Tá entrando dentro da parede Você é brava mesmo, hein, Mariana? Caramba, bicho Eles já tão fazendo a limpa lá Trazendo as coisas, ó Eu acho que é isso, né? Quebrou o fio Muito bom Muito bom Isso, quebrou a estátua Aí Muito bom Ela O último negócio que ela quebrou Foi a estátua, né? Coisa linda Tá bom, né? É isso, galera Finalizou o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou A gente se vê no próximo episódio De que era, né?